Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio e eu estou agora em Brasília, cheguei aqui na nossa nova sede, saí do aeroporto e vim direto para cá e eu confesso que eu estava bastante animado por a gente já estar aqui em um lugar novo e aqui tem 280m², a gente estima que cabam aqui talvez 40 pessoas, então a gente tem essa visão de crescimento e eu queria te dar dois insights em relação ao crescimento, durante muito tempo a gente tocou numa operação de sites e ganhando dinheiro com AdSense principalmente, e claro que a gente sempre tinha a vontade de crescê-los e tudo mais, mas não cresceu tanto como poderia ter crescido, essa é a verdade, e quando eu percebi um ponto de virada foi quando eu percebi que se você não está crescendo o seu negócio, se o volume de negócio não está crescendo ele está diminuindo, não tem outra opção, e se ele está diminuindo a inflação está ali comendo e você simplesmente tem o perigo de desaparecer do mercado, então crescer o seu negócio não é uma simples opção, é necessidade, você precisa crescer o seu negócio, você não tem aquela, você não pode simplesmente deixar acontecer, não, você tem que fazer com que o seu negócio cresça, porque a inflação não para e se você não estiver crescendo você está destruindo, não vou ficar assim, de certa forma é destruindo mesmo, você está indo para o buraco, essa é a verdade, então é muito importante você ter isso em mente, quando eu coloquei isso na cabeça, as coisas começaram realmente a mudar e a gente hoje tem essa cultura de vamos crescer, vamos fazer acontecer e realmente a gente está nesse empenho para que a gente possa crescer muito, e o segundo insight que é muito importante é que você não cresce um negócio se as pessoas não crescerem, entendeu a dimensão disso, se as pessoas que tiverem contigo não crescerem é quase impossível você crescer um negócio, então você precisa investir, investir mesmo, vou dar um exemplo aqui bem simples em relação a isso, é investir dinheiro mesmo, investir em educação, investir em cursos, em tudo que você puder, investir tempo, investir nos sonhos dos seus colaboradores, das pessoas que estão contigo, que estão fazendo o grupo crescer e um exemplo simples disso é a gente recentemente foi para o FAIA com oito pessoas da equipe e custou mais ou menos para a gente levar todos 25 mil reais, então isso a gente passou por um, uma parte daqui passou lá uma semana, mas outra parte só foi durante os dias do FAIA mesmo, então essa é a nossa visão assim, de realmente investir nas pessoas para que elas possam estar lá, para que elas possam aprender, para que aquele mesmo espírito que a gente vivenciou no passado, de estar lá e de querer crescer depois do evento, todos possam experienciar também, quem sabe no próximo FAIA a gente não consegue trazer talvez, não sei se 100%, porque a gente vai crescer bastante esse ano, mas talvez uns 70% da equipe toda lá, quem sabe, vou ver se faço uma parceria aí com o JP do Hotmart para diminuir esse valor aí do ingresso, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é esse, que você realmente precisa estar com pessoas que querem crescer individualmente, ajudá-las a crescer e com certeza o seu negócio também vai crescer. Espero que você tenha gostado desses dois insights sobre o crescimento e eu espero também que você deixe um comentário, que você deixe um like aí e que a gente se veja amanhã novamente no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.